Divina é lojista há 18 anos e gostou do anúncio feito pelo governo de que a partir de agora o comerciante pode cobrar preços diferentes para o mesmo produto, dependendo da forma de pagamento, dinheiro, cartão ou boleto. Vai ser muito bom, tanto para nós que somos os lojistas, como também para o cliente, né? Porque quem paga à vista com certeza tem que ter o desconto. A opinião dela é compartilhada pela maioria dos donos de lojas. O comércio está sem, a maioria das lojas estão sem capital de giro e o dinheiro à vista vai facilitar para a gente, você entendeu? Então, normalmente vai ter um desconto melhor, porque a gente não vai pagar comissão para o cartão, não vai pagar despesa da maquininha, você entende? Não tem que antecipar vendas, fazer o capital de giro, que isso ocorre até 20% do valor. Eu acredito, nós como comerciante, o desconto que é cobrado pela prestadora de serviço, né? Do cartão de crédito, a gente concede o cliente, já que ele vai pagar em dinheiro. A medida provisória foi assinada na terça-feira pelo presidente Michel Temer e já começou a valer. Mas tem muita gente com o pé atrás com a medida provisória. O PROCON Goiás mesmo acredita que o único beneficiado com a nova regra é o lojista. Era um projeto de lei que já estava tramitando no Congresso, que os órgãos de defesa do consumidor não deixavam avançar. E era um projeto que os comerciantes desejavam muito que se tornasse lei, como de fato agora, com a medida provisória, tem força de lei, está em plena vigência. O consumidor não tem garantia nenhuma com essa medida provisória de que vai haver um real desconto. A superintendente do PROCON Goiás acredita que o consumidor pode ser prejudicado com preços abusivos e diz que o governo não deixou claro o impacto da nova lei. Com essa medida pode haver aí um sobrepreço, ter um aumento maior ainda de preços, em detrimento do consumidor que paga à vista, que nem se sabe se de fato ele terá esse desconto. Então é um risco e o consumidor tem que estar muito atento na hora de fazer as compras daqui para frente. Entre os consumidores, a opinião se divide. Tem quem acredite que a nova regra pode ser boa. Eu acho legal, porque a gente, antes de mais nada, a gente tem que dar o quê? Dar atenção a isso e dar credibilidade. Quando se trata de desconto, é bom para nós, é bom para todos. Claro que a gente tem que tomar alguns cuidados. Já essa servidora pública não vê vantagem para quem vai comprar. Eu sou contra tudo que vem para prejudicar o consumidor. E eu vejo que as leis que eles estão fazendo, que nós achamos que vai, que a maioria das pessoas acham que vai beneficiar o consumidor, pelo contrário, ela vai prejudicar, porque ela vai beneficiar, na verdade, os lojistas. E o consumidor vai ficar a ver navios, como sempre. E o consumidor vai ficar a ver navios, como sempre. Até a próxima. E o consumidor vai ficar a ver navios.